Música Contribuiu muito para levar a curvilha, para o Brasil, para o mundo. Então, valeu a pena. Acho que o esforço foi muito pequeno em relação aos benefícios que vai trazer para a cidade. Então, aqui eu aproveito para deixar o meu abraço àqueles que participaram só com a vontade de ver uma coisa nova, bacana e que vai marcar com certeza por todo o tempo a nossa cidade. Muita gente ainda não se deu conta da importância disso que Curveira está vivendo hoje. É importante para a nossa economia, é importante para a nossa cultura, é importante para o nosso esporte, é importante para todo o nosso desenvolvimento. Música 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 É único, é a projeção da nossa cidade a nível nacional, aliada ao esporte, é esporte educação, é cultura, é tudo, cara, esse é um momento único. Música 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 Como curvelana, estou totalmente prestigiada, e achei lindo o evento. Para mim, está sendo muito importante, estou gostando demais. Estou muito emocionada, meu amigo está carregando a tocha desse exato momento. Tocha Olímpica em Curvelo! Música Música A emoção foi muito grande, não só para mim, como para todos os meus familiares, que vibraram comigo, e para mim foi de grande valia, e me enche demais, de muito orgulho e de satisfação. Música Música Eu achei muito bacana, principalmente passar no bairro, onde eu nasci praticamente, vivi a vida toda aqui no bairro Mariamais. Parabéns por vê-lo, e a organização. É muito emocionante, pela primeira vez, a gente tem o privilégio de ver a tocha, e estar perto, é uma emoção sem explicação. Foi a maior experiência da minha vida, uma emoção muito grande, indescritível, e foi superando também, os meus títulos de vice-brasileiro, e quatro mineiros de natação. Foi a realização de um dos meus sonhos, e o meu próximo sonho agora é estar nas Olimpíadas. Música Música Eu acredito que só do fato de o Corveiro estar recebendo a tocha olímpica, hoje é motivo de orgulho para todos nós. Realmente é um momento que acho difícil acontecer de novo. A gente não vai ver não, talvez nossos filhos e netos tenham a oportunidade de ver, mas acho que a gente não. É importante para todo mundo participar, e estar sendo muito legal para todos nós aqui de Corveiro. Eu não imaginava que seria eu que iria acender a pira olímpica na minha cidade de Corveiro. É como se fosse cruzando a linha de chegada, e sabendo que a gente vai ser vitorioso. É como se a gente estivesse representando o país nas Olimpíadas. Música 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 Música